O casal é o mestre do bug, ele se mata e vem com tudo na mão pra raidar Olha só pessoal, tá vendo aqui né, ele acabou de se matar lá na base E tá com todo o material de raid na mão dele, alguém já viu isso, mano? O casal é mito mesmo, é ele que manda nesse cacete aqui Não é não, casal? Oxi, tô falando que é tu que manda, tu tá achando ruim, doido Manda sim, mano, link do grupo do Wattes Deixa eu ver se eu acho aqui, Wattesalpeu Tá lotado, mano Eu não vou criar outro, mano, eu não vou criar outro, não É, tô aqui, deu certo Deu certo, casal? E esse portão vai quebrar no que? Olha ele rapidinho, tá abrindo não Olha ele rapidinho, mano Pô mano, tá cheio o grupo, deixa eu gravar isso aqui rapidinho e a gente já vê Vamos lá, casal, cadê você? Tá aqui Cadê os meninos? Tá aqui Então moleque, cara, seja todos bem-vindos e vamos pra mais um vídeo Não esquecer de tá deixando o dedo no like, tá se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação e também passando no canal do casal, que é o Wesley TV É o seguinte, mano, a gente tá lá de live, fazendo live todo dia às 8 horas da noite, então você vai ser bem-vindo aqui pra participar junto com a gente Como você pode ver, tem 58 pessoas assistindo a gente aqui no cantinho E eles estão aí privilegiados a assistir na play primeiro que vocês, hein Então casal, chupa aqui, ô, desce aqui rapidão Mas não vai radar aqui por cima Ah, pode meter aí, mete nessa porta aí sem dó dele Mete nessa porta aí sem dó Por isso que eu gosto do casal, fi, olha lá Centro de 12 Trouxe a dinamita, não trouxe? Trouxe Então espera um pouquinho que a gente vai atirar ela Tá craftando Tá, põe ela pra craftar na frente Uhum Vamos ver se essa 12 tá atirando Ah não, tá desativado Dá uma olhada aqui na base dos caras por cima Não, cai lá embaixo Deixa eu ver se tem algum combustível aqui Pode tacar quatro aqui já? Calma aí, casal, rapidinho Cara, tem coisa de steel aqui dentro da base Tem grade de steel, mano Pode tacar aí, casal Sei que a gente podia economizar indo pra ali, mas tudo bem Casal é homem bomba, né mano? Lute Lute, vamos ver o que tem aqui Continua atacando na porta aí, casal Que eu vou quebrando aqui E aí, ó Nada Quebrar a porta lá? Eu não sei nada Quebrei Nada Ok Onde é veículos? Ok Ok É, agora vem a porta do lute, casal Essa daí E por último a gente vai usar a rocket pra quebrar as paredes lá Deve ter que dar uma roquetada Manda ver Primeiro ou depois? Primeiro né Você que manda nesse cacete aqui, casal? Porque a gente A gente deu uma roquetada, pessoal, porque a gente tá com pouca dinamite A gente trouxe só a 13 dinamite Porque a gente achava que tinha Steel dentro da base Steel, casal Steel, casal Então, manda ver, tio Pede aí Não precisa quebrar dessa munição aí, não Eu sei, vai lá, manda ver Eu vou roquetar e vou sair Eu vou roquetar e vou sair Eu vou roquetar e vou sair Tu bugou um roquet, mas Não acredito não Sai, sai, sai Sai, sai Pode ir tacar nela aí, casal Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou vir de carro, mano Ela bugou Deixa ela bugar Acho que ele vazio Sai, sai O mano vai trazer o carro aí Porque ele buga Eu não tenho cura não, casal Mas come esse bagulho aí pra alimentar seu ego Sua fome Ah, então eu vou roquetar daqui Não, pera aí que ele vai deixar o carro aqui Aguenta aí Então vai então, casal Chupa esse cacete, manda ver Ai, quebrou Cuidado Vamos ver aqui Oxe mano, isso que eu tiro, é bunker, casal É bunker É bunker, mano A base dos caras Ah, o armário vai tá aqui, casal Reto ou baixo? Cara, o armário vai tá aqui e o loot vai tá embaixo O armário vai tá onde? Eu acredito que o armário seja aqui, mano Quebra aí, que qualquer coisa a gente já pega o loot embaixo Dá que ouvir lá, molecada, por favor Todo mundo olhando pra fora da base aí, por gentileza Não, não, continua quebrando e depois a gente pega O loot Calma aí um pouco, deixa eu ver se tem sentry Tem uma torreta Tá ligado Nossa, mano, essa parada é roubada, mano Manda ver Não Não, casal é mal fi Esse cara que matou nós no barco É sim sim Que dia Que dia Vai se tem que entrar agora mesmo Foda aí Abre aí, casal Não, não, não faz isso Eu sei, pô Abre aí Abre aí Abre aí Deixa eu pôr o armário aqui Ih, eu tô com o limite de construção Põe aqui ó Opa, tem bomba aqui Calma aí, deixa eu colocar Pega aqui ó Pega o armário Alguém põe ele no chão, por gentileza Dá permissão pra gente Cuidado, casal Calma, casal Calma, tu tem cama, tio Desliga o bagulho Desliga o bagulho Isso Tava Tava o casal chupeta de grilo aí Vamo lá, mano Vamo começar a olhar o loot aí Tem bomba aí Casal, a mesa tá por aí? Tá aqui ó, na esquerda Centro e pouco steel Pedra pra caramba Olha aqui, olha aqui Trinta e sete C4 É tio Eita Olha o tanto de carvão aí tio Olha o tanto de arma Olha o tanto de munição Nossa tio Calma aí, mano Deixa eu fechar essa base Pra ficar seguro, mano Na moral Feito de steel Vê cá Já vou pegar essa armadura aqui Que eu tô sem Aí sim, fi Deve eu te pegar daqui O bagulho Calma aí Pode pegar no cacete Se quiser aí, fi É tudo seu aí Eu quero as bombas Tá Sai fora Casal Eu quero saber onde tá a mesa Pra mim craftar o bagulho aqui Tá ligado? Tá aqui na esquerda Aqui em cima Pera aí Molecada, eu vou craftar uns baús aqui Bota tudo dentro do baú pra gente Pra mostrar pra molecada Oi Caramba, quem é que ele? Oi? Ajuda aqui Ajuda aqui, Capit Capit, ajuda o casal ali Eu quero saber que tu tá no grupo dele Eu não tô Tá sim, mano Aqui pra mim ele não tá no grupo não Quem pegou as bombas? Eu peguei, casal Não, no drop é tudo meu Seu gulho Opa, pera aí mano Melo quebrou... Ah, tá Eu sou homem bom, rapaz Não sei o que for Aguenta aí, casalzinho Eu falei que é tu que manda nesse cacete, filho Não tem nem reclamação não Bota aí pessoal O loot dentro do baú Pera aí Eu tô sem arma Pera o baú de arma aí, casal Quebra lá E põe lá Só fazendo aqui os baús pra gente pôr o loot dentro e a GG Ixi, mas pôr tudo aqui, mano Ei Tanto de arma, doida Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? É vocês, mano É o Fatality É o Fatality Eu o Fatality Eu o Fatality Eu o Fatality Fih, você... Deu até um susto agora, tio Na moral Já tá com o microfone mutado Até desmutar Fih, até... Eu vou falar pra você piscou, viu mano Eu vou mentir pra você não O trem piscou, viu mano VK, VK, VK Vai mano, vamos lá pessoal Todo mundo recolhendo material aí Pôndo dentro dos baús, por gentileza Não quebra nada ainda não, mano Tá com a armadura? Não, não Só tô quebrado aqui Vamos lá, todo mundo pegando o material aí Pôndo dentro dos baús Putz, você já tá com a armadura meu, casal Já Então tá beleza, eu vou usar a fio agora Valeu Dá licença aí, casal Dá licença aí Dá licença aí, casal Dá licença aí, casal Navara, navara Dá licença, por gentileza Você trouxe minhas coisas? Eu trouxe aqui Que tu morreu lá no chão Vamo lá mancar daquilo aqui A gente vai fazer outro raid Vamo... Pegar logo do material e... Vamos aqui de novo Eu tô aqui com a roupa ali Eu trouxe mais nada mesmo Eu trouxe o principal Que não tinha um E.H. no chão Daí então Tem muita gente que às vezes reclama né mano Ah, não sei o que tá raidando offline e tal Mano, a gente não sabe se os caras tá online ou offline dentro da base não tio A gente simplesmente vem Se o cara tiver fi, a gente dependendo, a gente continua dependendo, a gente mete o pé tá ligado? E assim, se a gente consegue raidar offline, eu acho que é um raid inteligente porque você tá economizando material Sim Se você faz um raid online é quando você tá com raiva do cara, fica Tipo assim, você quer dar o sangue e raiva no cara, tá ligado? Ou seja, aqui no CEDU, por enquanto tá controlado A gente não tem precisão de ficar se matando em questão de raidar Assim, fazer raid hardcore mano Então a gente vai fazer tranquilo de acordo com o que dá E pra muitos aí a gente é noob né Então o zumbizinho vai comendo pelas beiradas até um dia a gente chegar lá né mano Então vamo lá, só tentando pegar o loot Pode pegar aí, Fatality pra tu Pô aqui no baú Vixe, ainda não tamparam aqui Eu tinha tampado mano, se não tamparam, não tampa ainda não Tampa um muro ali, põe um muro ali ó, lá fora Você manda ele aqui Você pegou um do ti guardando Que porra é essa velho Alguém quebrou alguma coisa aqui em cima mano Vixe Pode ter as fornalhas em cima, cuidado Não, eu acho que tinha Eu acho que tinha e quebrou mano Tá mano Vixe Então vamo lá casal Pessoal, a gente vai contabilizar aqui o loot do raid tá Pedi pra alguém pôr um muro aqui Não colocou Entra pra dentro por favor, quem tá aí fora Deve ter quebrado na hora que eu quebrei ali VK Porque é doze upt ali E deve ter dado dano em cima Vamo lá, deixa eu só contabilizar o loot aqui casal Só pra mostrar pra molecada Então pessoal, dentro do armário Um pouquinho de loot tá Dentro dos baús Vamo pro outro baú Vamo pro outro baú Vamo pro outro aqui É, sem falar as armas que tá comigo É, o casal ele se apropriou de alguns bens materiais ali Vinte e sete c4 que a gente pegou ali dentro Tem mais material de raid contigo dessa base ou não casal? Dessa base não Tá tudo com você Ok Não esquece de passar no canal do casal não mano O casal ele tá dando uma grande força pra gente É, pô Não só o casal, todos do clã praticamente Tá ligado? Só que assim O casal também grava O casal também mostra a jogada dele lá Tá ligado? E pô O clã aqui tá bem unido A gente tá em questão de material A gente tá forte O nosso PVP melhorou O nosso posicionamento melhorou Por quê? Graças as críticas construtivas que vocês dão nos vídeos mano Então continue assim mano Sempre apoiando o canal Que a gente tem tudo aí pra ir longe com o apoio de vocês, beleza? Então aqui é o VKzão tiozão Muito obrigado aí pelo apoio A gente vai nessa mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E é nóis hein E agora eu só vou botar aqui um ancode E Depois a gente vai fazer uns raid aqui ainda E depois a gente vai dar esse loot pra base, beleza? Valeu, falou e fui! E aí